E, bom, vamos falar dos cancerianos, então. Vamos. Como é que vai ser? Ai, eu tô ansiosa. Chegamos nos seus irmãos de signo, né? Câncer. Aliás, câncer vai ter uma semana de produtividade, né? Vão fazer muita coisa nessa semana, vai ser uma semana positiva. Estarão corajosos também pra fazerem aquilo que é necessário. O que câncer só precisa refletir é assim, o que vale a pena, né? Eu me desgastar, ou eu direcionar energia. Determinadas coisas valem a pena, não valem. Então, tem um pouquinho mais dessa coisa de seleção, sabe? Tem que selecionar, então. Selecionar melhor. Onde a gente vai gastar nossa energia, o que merece o nosso foco. É isso mesmo, me invisto nisso, não, deixo pra depois, vale a pena eu me desgastar agora, então vou focar no que vale mais a pena, é por aí. Tá, bom, um critério melhor pra energia não ir embora também, né? Exato. E aí a carta? O carro, falando que estarão cheios de energia, porque o carro é aquela guerreira que vai à luta, né? Nessa carta do tarô tem até uma guerreira ali lutando, batalhando. Então tem a ver com tudo que dissemos, assim, de produtividade na semana, as coisas acontecendo, né? Só que ali até na carta do carro tem um cavalo indo pra um lado, outro cavalo indo pro outro. Então pra que lado eu vou, né? Ainda assim, confirmando a questão do direcionamento que você falou, né? Pra onde eu mostro, pra onde eu coloco a minha força. Exatamente. Tem um potencial energético todo, mas a gente precisa saber pra onde direciona esse potencial. Tá bom. É a dica pra câncer. Nossa, que conselho bom. Tá ótimo.